o Sistema Único de Saúde, SUS, o Sistema Único de Atendimento da Saúde do Mundo, abrangendo desde o atendimento da pressão arterial, por meio de atenção de atenção a atenção, até o transplante de órgãos, para avaliação de acesso integral público universal, e gratuito para toda a população do país. Sua criação, o SUS com acesso universal ao Sistema Público de Saúde, sem discriminação, a atenção integral à saúde, e não aos cuidados assistenciais, passou a ser direito de todos os brasileiros. Desde a gestação e promoção por toda a vida com foco na saúde e com qualidade de vida, visando a prevenção e proteção, a gestão das ações e dos serviços de saúde deve ser solidária e participativa entre os três entes da Federação, a União, os Estados e os Municípios. A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde. Engloba a atenção primária, alta complexidade, urgência e emergência, atenção hospitalar, como serviços e serviços de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica. Avanço. Conforme a Constituição Federal de 1988, CF 88. A saúde é direito de todos e dever do Estado. No período anterior à CF 88, o Sistema Público de Saúde prestava assistência aos trabalhadores vinculados à Previdência Social. Aproximadamente 30 milhões de pessoas com acesso aos serviços hospitalares, cabendo atendimento apenas aos demais cidadãos às entidades filantrópicas.